Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o In Memoriam, programa no qual nós todas as semanas relembramos aqui no Observatório da TV pessoas que nos divertiram muito, nos emocionaram muito, artistas que infelizmente não estão mais entre nós. A focalizada deste nosso programa é a atriz Leila Lopes, que foi a professora Lu, a primeira versão da novela Renascer. Antes de falarmos sobre a Leila Lopes, eu peço a você, como peço sempre, que se não for ainda inscrito aqui no nosso canal, faça sua inscrição, ative as notificações no sininho para não perder os nossos conteúdos, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe os vídeos do canal com outros interessados nos temas que a gente aborda aqui e também avalie com carinho a chance de ser membro do canal. É um valor bastante baixo, é um valor salário óculos, meu brinco, né? E você nos ajuda também dessa forma, além do prestígio da sua audiência. Confira aqui do Tornar-se Membro, Seja Membro, as condições. Você tem acesso antecipado aos vídeos, tem conteúdos exclusivos e muito mais. Leila Lopes realmente se chamava Leila Lopes. Ela nasceu na cidade gaúcha de São Leopoldo, em 1959. E antes de se tornar muito famosa como atriz de televisão, ela já fazia teatro, estudou teatro na capital do seu estado natal, Porto Alegre, enfim, né? E antes de se tornar muito famosa, ela também trabalhou como professora e teve experiências ao longo da sua carreira como jornalista e apresentadora, enfim, né? Leila Lopes transferiu-se para o Rio de Janeiro, ali entre o fim dos anos 80 e começo dos anos 90 e fez uma participação com uma das Índias, junto também com Nani Venâncio, salvo erro meu, e Monique Evans, numa minissérie da Rede Manchete chamada O Guarani, escrita pelo Valsir Carrasco, baseada na obra de José de Alencar, que tinha também no seu elenco a Angélica, a Darlene Glória, o Kaique Ferreira, o Carlos Eduardo Dolabella e o Leonardo Brício, claro, né? A Angélica e Leonardo Brício eram a Ceci e o Peri. Leila Lopes chamou a atenção nessa ocasião, pela sua beleza e pelo desempenho dela ali em cena na minissérie, de um ator e diretor da TV Globo, que era o Cláudio Cavalcante, também já falecido. Cláudio Cavalcante convidou-a para fazer um teste, salvo engano meu, e desse teste ela foi aprovada para fazer um papel da dona de uma academia de ginástica da pequena cidade de Remanso, da novela Despedida de Solteiro, de Walter Negrão, que o Cláudio Cavalcante dirigia. Ele era um dos diretores, junto com Carlos Manga Jr., o Reinaldo Buri, que foi exibida entre 1992 e 1993. Ela chega a ser um interesse romântico do conquistador da cidade ali, o Pascual Papagaio, que era o Eduardo Galvão, também já falecido. Depois disso, ela ganhou o papel da Professorinha Lu, como era chamada na novela Renascer, a primeira versão, né? Essa história do Benedito Rui Barbosa, exibida em 93, e que agora está numa nova versão. Quem interpreta a Professorinha Lu é a atriz Eli Ferreira, né? Que nós conhecemos de novelas como Órfãos da Terra e também Mar do Sertão. Nesse momento da Professorinha Lu, em cuja interpretação a Leila Lopes aproveitou a sua experiência como professora numa cidade gaúcha chamada Esteio, ela estourou nacionalmente, né? Como revelação de TV enquanto atriz, como uma moça muito bonita que ela era, né? Marcou o público ali. Ela tinha muitas cenas com o Marcos Palmeira, com o Tacísio Filho, que eram dois dos filhos do José Inocêncio, o papel do Antônio Fagundes, né? Respectivamente, o João Pedro e o José Bento. E, logo em seguida, já foi fazer outra novela do Walter Negrão, no papel da Olivia. Foi Tropicaliente, em 1994. Olivia, que era a noiva do Davi, o Delano Avelar, né? E filha do Bonfim e da Isabel, o Ednei Giovenazzi e a Lúcia Alves. Depois disso, Leila Lopes participou de outra novela do Benedito Rui Barbosa, O Rei do Gado, recentemente reprisada, né? Uma novela que foi exibida entre 96 e 97. Ela viveu a Suzane, uma mulher casada com um homem muito rico chamado Orestes, que era o Luiz Parreiras, já falecido também, e que tinha um caso com o amante, que depois se torna companheiro da Leia, Silvia Pfeiffer, né? Que era o Ralph, o Oscar Magrini. Essa novela, especialmente, reforçou uma imagem da Leila Lopes como o símbolo sexual do seu tempo. E ela posou para a revista Playboy na época, inclusive, né? Outros trabalhos da atriz entre os anos 90 e anos 2000 foram participações na série Caça Talentos, que era exibida nas manhãs da TV Globo, com Angélica no papel principal da Fada Bela, né? Também na temporada de 1997 da Malhação, durante alguns capítulos, e na versão argentina da novela Chiquititas, fazendo A Mãe da Vivi, nessa novela exibida lá, para o público argentino. Não a daqui que nós vimos no SBT, tá? Para deixar isso claro, não haver confusão. Em 2000, Leila Lopes participou de outra novela dirigida pelo Claudio Cavalcante, agora na TV Record, chamada Marcas da Paixão, da Solange Castro Neves, no papel da Creuza, que, salvo engano meu, fazia parte do núcleo que era ambientado na Bahia, dessa história, criada pela Solange. Depois disso, os convites, infelizmente, começaram a rarear, e a Leila Lopes não se firmou mais como atriz de novelas, né? Participou de muitos programas de entrevista, programas até de fofoca, relembrando momentos da sua carreira, bastidores da TV, enfim. Mas, nessa década de 2000, tornou-se célebre, inclusive porque ela foi uma das primeiras grandes celebridades conhecidas do grande público brasileiro a investir nesse ramo, ficou muito marcado o momento em que Leila Lopes aceitou o convite de uma produtora de filmes eróticos, filmes adultos, a Brasileirinhas, né? E fez uma trilogia de filmes para o público adulto. Depois disso, ela foi muito criticada, enfim, né? Houve muito preconceito, e, infelizmente, cerca de um ano depois do lançamento do primeiro filme, ou dos filmes, enfim. Leila Lopes teve alguns problemas de saúde, passou por uma internação na qual foi identificada uma endometriose, e poucas semanas depois desse episódio em que ela teve uma internação e foi identificada essa endometriose, foi diagnosticada, Leila Lopes foi encontrada morta no apartamento em que ela vivia aqui em São Paulo. Ela tinha 50 anos, no ano de 2009. Deixou uma carta para os amigos, para os parentes, enfim, né? Infelizmente, concluiu-se ali, a partir das suspeitas iniciais da polícia, que ela tivesse tirado a própria vida. É uma pena, porque a gente, relembrando os trabalhos dela, sente muita saudade, claro, né? Quem os acompanhou quando inéditos, principalmente, né? E ainda muito jovem, 50 anos, né? Marcou os anos 90 com o seu talento de atriz, com a sua beleza, que realmente era muita, e o In Memoriam, infelizmente, tem esses momentos para recordar, né? A partir de ocasiões como essa, a nova versão de Renascer, que reforça a curiosidade também sobre a sua primeira versão, quem fez qual papel, se está vivo, se já faleceu, enfim. Leila Lopes, no In Memoriam. E semana que vem estamos de volta. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho